Chegou a hora, gente, do quadro Opinião. Hoje, o jornalista Padre Jesus Flores fala sobre o papel e a responsabilidade do jornalismo. Recebi carta de uma telespectadora decepcionada com o teor de meus comentários. Aceito a crítica e respeito sua opinião. Porém, não posso concordar com o seu conceito de jornalismo católico. Diz ela, desabafando, preciso revelar a decepção que tive com o jornal das 18 horas da TV Pai Eterno. Eu esperava um jornal leve que revelasse notícias boas, de bons exemplos, que promovesse a esperança e o otimismo em nós, católicos. Jornalismo católico que se preza olha a realidade, analisa a realidade, julga a realidade e, sob a ótica do Evangelho e da doutrina social da Igreja, se posiciona a favor ou contra as políticas do país e de suas autoridades. Ao jornalismo, cabe perguntar se a política pública contribui para o bem ou para o mal da maioria ou minoria da população. De acordo com o exemplo dos profetas e do próprio Jesus, aplaudir ou condenar não é questão de política partidária ou ideológica. É preciso aplaudir os acertos e condenar os erros. Com muito vigor, concordar ou discordar com clareza. Agora, eu pergunto, eu posso concordar com as políticas de combate à pandemia do coronavírus, que produziu 20 milhões de infectados e 566 mortos? Eu posso concordar com a política do meio ambiente condenada pela ONU e pelo mundo? E eu posso concordar com a política indigenista condenada pela ONU e pelos povos indígenas, que denunciam o governo Jair Bolsonaro junto ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Para o jornalismo católico, a única coisa que vale é a verdade, porque só a verdade nos libertará.